A LFTV continua dando voz ao povo de Lauro de Freitas, que realiza suas denúncias através do nosso WhatsApp ou redes sociais. Desta vez, um comerciante aqui da rua, Ivan Figueiredo, realizou sua denúncia por conta do estado de conservação da rua, que não possui pavimentação asfáltica e isto é um problema tanto para o comerciante quanto para os consumidores que desejam vir ao local. A situação piora em dias de chuva, quando a rua se torna um verdadeiro lamaçal, criando novos buracos, dificultando a passagem de veículos e pedestres. A condição aqui está péssima, porque a gente passa aqui quase todo dia, né? Você viu o que a gente passou aqui, ó, que está de água, de lama, de buraco. Eles dizem que vem aqui, faz um serviço pouco e aí quando chove continua a mesma coisa. Então ele tem que dar uma definição sobre essa rua aqui, que é uma rua muito movimentada, que tem carros de poste, carros de empresa. Tudo aqui tem as empresas aí, você vê que tem as empresas aí. Passa todo dia, diariamente aqui. O problema é comum na cidade, onde frequentemente são realizadas denúncias sobre o tema. Os munícipes se questionam a quem devem recorrer e esperam atitudes da prefeitura da cidade. Quem a gente vai recorrer? Alguém, o órgão deles vão ter que vir aqui olhar essa situação dessa rua aqui, porque assim não pode continuar. A situação é parecida no seu bairro? Envie à nossa equipe a denúncia através do número de WhatsApp 992301642. Música Música Música